E mais, minhas senhoras e minhas senhores, com o vosso aplauso, a reforvo neste reforvo no programa de hoje. Música! Coração, viva quem tocou o pandeiro! Música! Pandeiro de quatro esquinas, não se toque com a mão, toca-se com o anel doido, prenda-no o meu coração. Não se toque com a mão, toca-se com o anel doido, prenda-no o meu coração. Viva quem tocou o pandeiro! Música! Tem escravos na tua janela, pra dentro lhes vai o cheiro, tem escravos na tua janela. Pra dentro lhes vai o cheiro, e as folhas nos vão caindo, nas vendas de travesseiro. Pra dentro lhes vai o cheiro, e as folhas nos vão caindo, nas vendas de travesseiro. Viva quem tocou o pandeiro! Viva quem eu tenho na mão, viva quem há de lograr, e não tem coração! Música! Viva quem tocou o pandeiro! Música! Música! Música 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 Um grande aplauso para o Sr. Folle Ora quem é que fala em nome do grupo? Falou o Daniel Então vamos a ter aqui com o Daniel Cumprimento naturalmente todos os elementos Olá, olá, olá Olá, Daniel Olá, Daniel Maria Ora, Daniel apresentamos este grupo Que é sobretudo de música tradicional Depois há aqui umas fusões muito interessantes Eu gostava que nos falasse sobre isso, Davião Antes de mais, Nuno Flores na Sanfone Muito bem Gonçalo Cruz nas Gaitas Raquel Ferreira na Voz E João Conceição nas Percussões Um aplauso para eles E o Daniel Pereira na... Braguês e no Escórdão Na Braguês e no Escórdão Não percebes nada tu E no Escórdão de Foz Eu Nós de facto escolhemos este caminho assim um bocadinho mais difícil Mas acho que temos todos a ganhar muito com o caminho Que é preservar as nossas tradições Dando-lhes uma roupagem nova Não perdendo nada daquilo que caracteriza a nossa identidade Fazer arranjos mais progressivos, mais contemporâneos É isso que nos propomos E é uma militância como outra qualquer Porque se quiséssemos realmente ganhar muito dinheiro com isto Tínhamos seguido outro caminho Começa a estar na moda, Daniel Não são os únicos, não é? Começa a estar, sim Nós já estamos há mais de 10 anos com estas coisas E vamos partindo pedra Consoante ela nos vai aparecendo pelo caminho Abrindo o caminho Aproveitando estas oportunidades E acima de tudo sempre tentando fazer algo Que achamos importante pela nossa cultura Mas estamos aqui por causa do Natal Portanto acho que é muito importante as pessoas valorizarem aquilo que é nosso Acima de tudo sermos mais humildes E voltarmos a ajudar mais uns aos outros Acho que essa é a grande mensagem que eu acho que os Afol poderão deixar aqui No fundo sermos menos egoístas E juntos conseguirmos um mundo um bocadinho melhor Temos que acreditar nisso e temos que deixar os egoísmos de lado Uma bela mensagem Uma bela mensagem Muito obrigada, Daniel Muito obrigada a todos Um enorme aplauso para eles Muitíssimo obrigado Agora vamos ter a oportunidade agora nesta emissão especial De conhecer A Comissão de Proteção E aí